Outra final, outra, tô até cansado de narrar Parece ser mesmo esse filme hoje em dia Tudo que caminhar Já não sabe até agora, tem que ser, é agora, é agora a sua chance Tem que começar agora, o Figueiredo Olha o jogo por ali A gente tem que fazer isso 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 Ai, my friend A gente tem que fazer isso Tem que fazer isso Tem que fazer isso ... ... ... ... E essa é a última cena aqui. Que alto jogão! Que alto jogão! Que alto jogão! Que alto jogão! Não! Que alto jogão! Impalável! Que alto jogão! Que lindo jogão! Que lindo jogão! Quatro partilhas a gente jogou né cara! Quatro! Teve a chance do título né cara! Marcelo destruiu os dois últimos jogos cara! Esse cara aí ó! Foda pra caralho! Um placar imprevisível é! Um jogão de bola que vai ser levado por muitos e muitos tempos! Sem dúvida! Ó! Cinco à noite! Olha aí! Seus comentários como sempre precisos! Caralho!